Novamente, bom dia a todos. Muito bom tê-los aqui na nossa aula da TVLSS. Vamos começar a nossa aula, tá? Então, nós somos a turma do G1, estamos no processo de alfabetização e numeramento e hoje a gente está na trilha desbravador, chegando próximo do mochileiro e algumas pessoas já estão no mochileiro. Então, vamos seguir avançando nessa caminhada, nessas trilhas do alicerce. Já faz tempo, né? Eu acredito que vocês ainda se lembrem, mas o meu nome é Vitor. Meu nome é Clarice. Vamos iniciar nossa aula. O que nós vamos aprender hoje? Hoje a gente vai relembrar alguns números escritos por extenso, ou seja, a gente escreve com as letras os números, é, os números, o nome dos números. Então, a gente já praticou alguns números e a gente vai relembrar um pouco para ver se vocês continuam com isso na cabeça de vocês, se vocês guardaram na memória ou se vocês esqueceram. E o que a gente vai precisar para a aula de hoje? Nós vamos precisar de lápis e caderno. Então, vamos começar nosso momento Mindfulness, tá certo? Então, relembrando aqui, o combinado que a gente acabou de falar, vamos sempre tentar fazer o Mindfulness, né? Sempre prestar atenção no que a gente está pedindo para vocês fazerem. Eu vendo que o José está entrando. Bom dia, José. Bom dia. Já vai sentando aí que a gente está começando o nosso Mindfulness. Tudo bem? E como é atrasar, porque meu irmão disse que não dava como, porque o turminho que depois ligou aqui e conseguiu falar sim. Tudo bem. Aconteceu alguns problemas aqui também. A gente acabou atrasando um pouquinho a aula. Então, a gente está no Mindfulness ainda. Então, você pode se sentar aí e se ajeitar para a gente fazer a nossa meditação do dia. Então, pessoal, vamos se ajeitando. Vamos soltar tudo que a gente tem nas mãos, né? Soltar os brinquedos, soltar caderno, lápis, borracha, tudo, apontador. Vamos endireitar a coluna, certo? E deixar as mãos em cima do joelho, certo? Deixar as mãos em cima do joelho. Vou deixar uma no joelho e a outra aqui no microfone para vocês me ouvirem. Mas eu quero que vocês coloquem as duas no joelho, né? Estou vendo o pessoal mexendo em caderno, solta o caderno, senta direito e arruma e coloca as mãos em cima do joelho. E agora a gente vai fazer o momento do Mindfulness. Vai ser bem rápido. E aí, vocês vão ver como vai ser bom. Vocês relaxarem e aprenderem bastante depois. Então, ajeitados, coluna reta. Vamos relaxar os braços e as pernas. Respira fundo e pensa que está relaxando os braços e as pernas. Relaxa os braços e relaxa os ombros. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Todo mundo fecha os olhos. Mantenha a cabeça reta. E vamos respirar profundamente. Uma vez. Respira pelo nariz. Solta pela boca. Devagar. Respira. Respira mais uma vez. Pelo nariz. E solta pela boca devagar. Respira pelo nariz. A última vez. E solta pela boca. Continua prestando atenção na respiração. Mas agora não precisa respirar tão profundamente. Permaneça em silêncio. Estátua. E comece a prestar atenção nos sons que estão à sua volta. Você escuta alguém falando? Alguém fazendo algum barulho? Tem alguém que está perto de você aí? Você escuta o barulho de algum animal? Os passarinhos? Está algum cachorro latindo? Escuta algum carro passando na rua? Ou um avião? Quais sons você escuta? Perceba. Agora, tente prestar atenção só em um dos sons. Apenas em um. Perceba esse som. Agora, vamos respirar fundo mais uma vez. Puxar pelo nariz. E soltar pela boca. Vamos abrir os olhos. A gente pode se mexer apenas na ponta dos dedos. Do pé e da mão. Mexe para o lado. Mexe para o outro. Agora, estica com os braços de lá para cima. Agora, pode descer. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Bem. Estão cansado. Muito bem. Estou ali o barulho do meu irmão. Tento fazer café. Ah, olha só. Então, o José já começou a falar. Uma moto passando aqui em casa. Ouvi o barulho da moto e do irmão fazendo café. Quem mais? Vamos falar rapidinho. Eu não. Claro. Olha, levantei a mão, pessoal. Eu ouvi os passarinhos. Não ouviu nada. Quem ouviu os passarinhos? Eu. Eu ouvi os passarinhos lá. Os passarinhos, muito bem. Só os passarinhos, pelo menos. Eu ouvi. Tá certo. Eu ouvi. Eu ouvi a máquina de lavar. Eu ouvi a máquina de lavar. Espera aí, Giovana. Máquina de lavar. E a sua mãe? Aí, Geraldo? Carros. Carros. Letícia? O que é que você? Eu ouvi a minha mãe conversando. Mãe conversando. E você, Giovana? O que você quer falar? Eu só ouvi você. Ah, você não escutou nada aí perto de você? Agora que tá vindo o som. Ah, entendi. Então, isso quer dizer que você se concentrou no que eu tava falando. Isso é bom. Mas, tudo bem. Acontece. Então... Quando eu abri os olhos, eu tava quase caindo com a cara de... Então, vocês dois. Tá pronto pra estudar? Exatamente. Vamos começar a estudar agora. Tem que ter um caderno? Eu? Você tá falando da gente? Cadê o caderno? Claro que é. Tá aqui, ó. Cadê o caderno? Vocês esqueceram que vocês têm que estudar com a gente agora? Vou escrever aqui no meu caderno. Não, o meu tá aqui do lado da gente. Agora eu tô aqui. O senhor tá do seu lado? Oi? O senhor tá do seu lado? Ó, a professora tá, hein? Só que tem que fazer com caneta. Eu tô com uma lapiseira, certo? Olha, eu vou fazer com essa daqui. Eu vou escrever tudo isso, né? Isso. Muito bem. Então, sempre que a gente terminou o Mindfulness, a gente começa a nossa aula. Então, essa semana a gente tá voltando, a gente vai fazer algumas atividades mais tranquilas. Mas hoje a gente já começa a escrever bastante. Então tá, na aula passada, quem esteve, né? A gente relembrou o que a gente aprendeu nos últimos dias, né? A gente também fez sorteio dos ajudantes da Forca. A gente fez os combinados. Então, a gente fez uma série de coisas ontem. E hoje a gente vai continuar fazendo algumas coisinhas. Coisinhas. Hoje a gente já vai começar a escrever, a gente vai praticar os números por extenso, né? Números que vocês já conhecem. Então, é mais uma revisão, né? E ver se vocês... Relembrar vocês de alguma coisa que vocês possam ter esquecido. Mas antes de começar a falar dos números, a gente vai falar um pouquinho sobre a Ali, né? Então, aqui a gente tem a Ali falando com a gente. Vocês se lembram o nome do lugar onde eu moro? Alguém se lembra? Firmamento. A ilha do firmamento. É... A ilha do firmamento. A ilha do firmamento. Tá aqui aparecendo aqui do lado. Ela tá respondendo a gente, né? Isso mesmo. Eu moro na ilha do firmamento. Então... Essa ilha do firmamento, ela fica lá entre o céu e a lua, né? Foi feita... A gente vai falar um pouco mais dela numa outra aula. E aí ela tava falando, né? Que existem quatro aldeias nessa ilha do firmamento, né? Vocês sabem quais são as aldeias. A aldeia é da água, da terra, do fogo e do ar. Olha só. E vocês não conheciam ainda. Oi? E da noite. Da noite, né? E do sol. O sol é do fogo, mas... E da noite. Será que é da noite e dá água? Ou será que é do ar? É, da água. Da noite e eu é da água. Da água. Tá certo. O ar é quando vem vento. Uhum. O meu é do ar. Olha o meu que é amarelo. O meu é do fogo. Então... Eu é da água. Na verdade, toda sprint, né? A gente muda um pouquinho as aldeias. Então a gente vai ter algumas mudanças da aldeia. E é isso que a Ali veio contar pra gente. A gente vai descobrir as novas aldeias que a gente vai ter. Certo? Certo. E aí, tem uma coisa nova aqui que eu trouxe pra vocês. Que... Talvez vocês não conhecem. Não conheciam. Essa é a bandeira da Ilha do Firmamento. Olha só. Vocês estão vendo aqui? Cinco. Aí, você vê que ela é dividida em quatro partes. Cada parte apresenta... Montanha. Isso. Essa que parece a montanha é a terra. Terra. Aí, tem essa gotinha, que é água. É a água. Esse daqui, que é um espiral, né? É o ar. E aqui é o fogo. Olha só o foguinho dela. Ó. Então, essas... Tem essas quatro desenhos que representam as aldeias, né? E essa lua aqui no meio, quer dizer que... É pra lembrar que a Ilha do Firmamento fica entre o céu e a lua. Certo, gente? Que aí é porque ela flutua no céu. Então, vamos saber quais são as novas aldeias de vocês? Vamos lá, vamos lá. Eu vou dizer que todo mundo mudou de aldeia, né? Vocês mudaram de elemento. E também mudou alguns colegas. Na água, a gente vai ter a Geovana e a Vitória. Na aldeia da água. E a Vitória não veio hoje. Mas tudo bem. Aí, na terra, a gente tem o Geraldo, a Isabele e a Letícia. No fogo, a gente vai ter a Helena e o José. Isso mesmo, Gabriel. Você é da aldeia da terra. E o pessoal do ar é o Heitor e o Tomás. Certo? Porque a terra, geralmente, é simbolizada pelo verde. Porque... Hã? Por que que é verde? O que que nasce na terra, Letícia? Nasce na terra... Não sei. Qualquer coisa verde que nasce na terra? Grama. Grama, árvore. Então, por causa das plantas que a gente coloca o verde na terra. Porque é de lá que nascem as plantas. Por isso que é verde. Aí, o amarelo para o ar, eu já não vou saber te dizer porquê. Mas é porque é a cor que sobra. Porque é a cor do chão. Porque combina... Aham. Faz sentido se é a cor do chão mesmo. Então tá, pessoal. Então, vamos todo mundo relembrar aqui as aldeias novas de vocês. Certo? Vocês podem escrever no caderno de vocês aí. Qual é a aldeia? Isso. Boa ideia, professora. E agora eu preciso esquecer. Fazem o nome da aldeia e colorem da cor que é a sua aldeia. E coloca os colegas de aldeia de vocês também. Quem que tá com vocês na aldeia. A gente vai trabalhar um... Tem que escrever nosso nome e tem que colocar o nome da aldeia. Eu tenho que escrever o nome de todo mundo. Não. Só você e quem é da sua aldeia. Então, no seu caso, você vai escrever do Geraldo, da Isabele e a aldeia da terra. Tá bom? Tá. Você vai escrever o nome da sua aldeia e quem que é da sua aldeia. Pode ser? E o meu nome. E o seu nome. Porque você tá na sua aldeia também. Olha só. É, né? Poderia ser diferente, né, Letícia? É, você não vai fazer o nome de mais, deixa que eu botar na outra. Isso mesmo. E aí, pessoal. Todo mundo escreveu? Não. Não? Tá bom. Então, tem um pouquinho mais de pessoas, né, Geraldo? Professor, eu já fiz a palmilha. Muito bem. Eu vi aqui. Giovana já terminou. Tomás. Gisele terminou também, Gisele? Já. Posso mostrar? Pode. Pode. Muito bem. Fiz o bolinho aqui na tela. Você escreveu aí o nome de fogo da sua aldeia? Tá. Você só viu seu nome e o nome dele. Escreveu da aldeia e o meu. E o fogo? Você escreveu o nome da aldeia? Não. Eu ainda não terminei. Eu tenho que escrever ainda a letícia e ainda tenho que pintar. Tá bom. Tem que fazer todas? Não. Só da sua aldeia. Só da sua aldeia. Só da sua aldeia. Você vai terminar a letícia aqui. Pessoal, não precisa pintar. Vocês... Só pinta se der tempo, tá? Tá bom. Um pouquinho atrasada. Eu já terminei, gente. Eu já terminei. Você terminou, pode pintar? Você terminou, pode pintar. Professora, pode mostrar? Pode. Pode mostrar. Muito bem. E aí, pessoal? Falta a Letícia e a Isabela? E a Helena? Eu já tô quase terminando. Tá certo. Já tô pintando. Ah, então você já terminou. Tá bom, então. Eu também. Eu já terminei. Eu já tô pintando aqui com verde. Gente, então vocês já estão pintando. Eu acho que eu posso passar pra frente, né? Aí depois você termina a pintura, pode ser? Agora que a gente já definiu as aldeias... A Alie tá falando pra gente. Agora que definimos as aldeias, vamos iniciar nossa aula. No Alicerce TV, nós temos as aulas de português, matemática e descoberta, né? As aulas são divididas desse jeito. Ah, ele tá falando pra gente. Olha aqui. Então, segunda e quarta-feira a gente tem português. Terça e quinta-feira a gente tem matemática. E no último dia da semana, sexta-feira, a gente tem descoberta. Certo? E aí ele tá falando assim. Se hoje é terça-feira, que aula nós teremos hoje? Que aula vai ser a que vai ter agora? É matemática. Matemática. Então, hoje é terça-feira e a gente tem aula de matemática. Eu gosto de aula de matemática. E aí a Alie tá dizendo o seguinte. Muito bem, vocês acertaram. Hoje é matemática. Então, pra uma aula de matemática, a gente vai rever uma amiga da Alie. Quem que é essa amiga? Cléo. Cléo, muito bem. Aí a Alie tá perguntando, se vocês lembram o nome dela, né? Exatamente. Ela tá falando. Eu sou a Cléo, o falcão da matemática. E aí ela continua a falar assim. Vou fazer um enigma para vocês. Será que vocês conseguiram responder? Já chegou o momento do enigma da Cléo. Vamos ver, vamos ver. O enigma é o seguinte. Com tijolos, construímos as casas. Com as letras, fazemos as palavras. Com o que nós formamos os números? Alguém sabe responder? Quer falar, José? Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. É isso, mas eles têm um nome diferente. José, você tava falando na plantada. Não, palavras é o... Numerais. Numerais. Chegando perto. Numerais. Não, os números, eles são formados por outra coisa. Alguém... Começa com a letra A. Já aprendeu. Alfabeto? Não, o alfabeto é as letras. O Gerardo tinha dito zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e o nove. O que é isso? Esses... Números. Os números são formados por eles. São os algarismos. Algarismos. Lembra, gente, que os algarismos a gente forma os números? E quais são os algarismos? Alguém lembra? Eles são poucos, né? quatro, seis, nove, dez, um, dois, três, quatro. Não, não, não. Os algarismos são poucos. Eles não são muitos. O que acontece é que eles vão se repetindo. E aí o vídeo vai mostrar isso pra vocês agora. Sim. Vamos fazer um quadro pra gente se repetir. Com... Olha, exatamente o que a... Pessoal, exatamente o que a Prio falou é o que a Cleo tá perguntando pra vocês. Com os algarismos a gente forma os números. E aí ela pergunta, vocês podem me dizer quais são os dez algarismos que existem? São só dez. eu gostei. Ó. Eu tava contando agora. São esses daqui que estão na lousa. Esses são os dez algarismos. Quais são eles, gente? Esse daqui, qual que é? 0, 1, 2, 0, 4, 5, 1, 2, 0, 1, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Do zero ao nove, a gente tem os algarismos. São todos eles, são os algarismos que existem. São apenas dez. que nem as letras, se com as letras a gente forma as palavras, com os algarismos, que são esses dez que a gente tem aqui, que a Cleo tá mostrando pra gente, a gente forma os números. Certo? Então, como é que a gente forma o número 15? 1 e 5. 1 e 5. O algarismo 1 e o algarismo 5 vão formar o número 15. Eu sei. Então, vamos lá. Então, tá, vamos começar com o Tomás, que sabe. Aí, a A está perguntando, qual número é esse? 1, 4. Número 4. Estão vendo como é que o número 4 é escrito? 4. Está vendo só? O 4, ele tem aquela letrinha difícil, que é o Q, e que sempre vai vir acompanhada da letrinha U. E aí, temos a letra A, e depois o tró, para formar o 4. Aí, a Cleo tá respondendo, é o número 4. Então, próximo. Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui. Agora, eu quero a pergunta da Letícia. você consegue ler pra mim essa palavrinha aí, descobrir qual é o número de letrinha? Sim. Qual é? 1. Muito bem. Número 1. Vamos agora pro próximo. Agora vai ser, deixa eu ver, o Geraldo. Consegue ler pra mim aqui, Geraldo, qual é essa palavra? Pessoal, só lembrando vocês, que a gente vai estar perguntando só as unidades. Então, é do 0 ao 9. Então, sempre lembra dos números, do 0 ao 9. Então, só os algarismos aqui. Só os algarismos. Ó, que som que faz, Geraldo? C com I. 5. E que número que entre o 0 ao 9, começa com C? E aqui tem um N depois, ó, depois do C. Então, é 5. 5. Ah, muito bem. Aperta mais uma vez. Muito bem. Olha só, Geraldo, o número que tá aqui. É o número 5. Tá vendo aqui, ó, o C com I faz o C. Aí a gente tem, aí nós temos um N, logo depois do I, pra fazer o sim. E depois temos o có. 5 có. Tá? Muito bem, Geraldo. Vamos pro próximo agora. Agora, quem vai me ajudar vai ser Giovana. Giovana. 3. 3. Muito bem. O número 3 é o número da palavra pequenininha, né? Ó, professora, não é que tem 9 algarismos? Tem 10, na verdade. 10. 10. Começa do 0, vai até o 9. Alguém vai ter, vamos, vai ter que repetir. Exatamente. 7. Esse é o número 3. Muito certo. Muito bem, Giovana. O 3 aí tem também uma, uma coisa que é um pouco complicada, porque tem o T e o R. Tem um ponto aí de duas consoantes. E aí a nossa, como já falaram essa palavrinha, a nossa língua meio que treme, né? 3. Dá uma vibradinha na língua. Mas é isso mesmo. Vamos agora pro próximo. Eu quero que o José me ajude. José, você consegue ler pra mim esse número aí? 2. 2. Estão vendo aí, ó? D, O, e S, 2. Muito bem, Geraldo. O que eu acho é José, não Geraldo. Eu falei Geraldo? Não, falou José. José. Falou José. Eu falei José. Eu falei Geraldo, agora fiquei confusa. Agora estou confusa também. professora, só pra ver, já é 9 horas. Sim, sim, já são 9 horas, estou terminando já, tá? Já vai pro intervalo. Já vai pro intervalo. Agora o cara foi da Isabelle. Isabelle, você consegue ler esse número aí pra mim, Isabelle? Ah, você lembra que a gente tinha explicado pra vocês que quando tem só um R no meio de duas vogais ele é fraco? Então aí não é Rô, é aquele R mais fraco. Como é que é o som do R mais fraco? Tem o Rô e tem o Rô. Eu não preciso pensar. Não tenho a mínima ideia. Estou te falando. Tem o R mais fraco e o R mais forte. Você falou que é? Como é que lê essa palavrinha aqui? Zê. Não, como é que lê a palavra? Olha pra tela. Ah, zero. é que você tinha dito zero. E aí eu tô te falando que quando tem duas vogais no meio e tem um R no meio, ele é fraco, ele não é forte. Então é Rô, não é Rô. Certo? Então esse número aí é o número zero. Rô. Rô. Então eu só muito que eu tenho que eu tenho o Rô. Exatamente. Vamos lá. Então hoje a gente vai ter o José como ajudante. Preparado o José com a sua canetinha pra fazer o desenho do nosso pendurado. Bem, o Tomás ele já fez uma pergunta, né? O Tomás perguntou por que que tem um Rô aqui no meio. É porque essa, ó, a palavra ela tem três sílabas. na segunda sílaba é uma dessas sílabas mais a letrinha I. Certo? É isso. Então vamos lá. Você já quer falar a primeira sílaba, Tomás? Por isso que levantou a mão. Sim. Qual que você acha que tem aqui? A gente tem as sílabas da letra D, do Z e do T. Du. Qual? Du. O Du. Não temos a sílaba Du. Então eu vou marcar um X e o José vai fazer a cabeça da pessoa porque está pendurada. Pronto, José. Muito bem. O próximo da fila é o Geraldo. Qual sílaba você acha que tem na nossa palavra, Geraldo? Uma. Qual? A fila o Z. Qual que é? O D? D. Como é que forma o D? Z. Como é que forma a sílaba D? Z. 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 Ah, Z. Desculpa. Como é que faz o Z? José, você está desenhando já o boneco todo. Você tem que esperar as pessoas errarem. Por enquanto é só a cabecinha. Aí depois você desenha o olho, a boca, tá? Depois você faz. Vamos ver se o pessoal vai errando. É, pode errar que vai fazendo. Você falou o Z, então, Geraldo. Como é que faz o Z? Z. Também não tem o Z. Vou marcar aqui. Marquei o X. Agora sim, você pode fazer a próxima passo do desenho, José. É o pescoço. Muito bem. Então, a próxima da fila aqui é a Letícia. Letícia, qual sílaba você acha que tem na nossa palavrinha aqui? Eu acho que é o D-A. O D-A. Como é que forma o D-A? Dá. Dá. Muito bem. O dá não tem na nossa palavra? Marcar o X aqui. E o José pode fazer a próxima parte do bonequinho. Vamos ver a próxima da fila. Não, ele já fez já. Ele já fez o olho. Ele fez aqui. O José tá adiantado mesmo. Tiveram três erros e o bonequinho já tá quase completo. É, o José tá querendo enforcar logo a pessoa. Tá com pressa pra forcar, José? Tinha que ter feito o pescoço, aí depois fazia a barriga. Ele já fez o olho, a boca. Ele já fez a boca, o olho, a cabeça, o pescoço, o corpo, a perna, o corpo, o corpo. Eu acho que o José ele quer terminar logo a foca. Aí por isso que ele quer terminar o desenho. Que errar mais um, que errar mais um, ele vai fazer a perninha. Uma vez da Isabelle agora. Qual sílaba que você acha que tem aqui, Isabelle? Eu acho que é o tá. O tá. Tá como é que forma? Tei o A. Tei o A. Muito bem. Tei o A. Não tem, não temos a sílaba tá. Tudo bem. Eu acho que eu vou ter que dar uma dica pra eles. O que você acha, Prô? Vai ter que ser porque tá difícil. Ninguém acertou nenhum até agora. É verdade. Então, eu vou dar aqui a dica. É um número. É um número. Essa é a dica que o professor vai dar agora. Então, essa palavra aqui é um número. Então, a gente tem aqui a Giovana na fila e depois tem o Tomás. Mas ninguém vai querer tentar. Podem levantar a mãozinha de novo. Giovana, qual sílaba você acha que tem aqui? Lembrando que é um número. Eu acho que tem a palavrinha Z. Como é que forma? A sílaba Z. É o Z com I. O Z e o I. Não temos o Z. A gente vai colocar o X aqui. E o Tomás, o Tomás não. O José faz a próxima passo do nosso bonequinho. O perninho. É o próximo é o Tomás. Tomás. Agora a palavra. É o Zu. O Zu? Como é que forma o Zu? Z e U. Z e U. Não tem o Zu. Vamos lá. A Letícia é a próxima. D e o U. O D e I. D e I. Eita. O que é o D e I? O Di. O Di. O Di também não tem. Ah, meu Deus. E agora? Desenhou dois braços. Agora é só um braço. É só um. Não. Você não fez o braço. Você não fez o X no Tu que falaram. E no Deu. O Tu, né? É. Olha só as sílabas que a gente tem aqui. O De, o De, o De, o Z A, o Z O, o Te, o Ti e o Te. Ó. A gente tem o D, o Dó, o Z A, o Zó. Peraí, gente. É a vez da Isabela. Peraí, Isabela. Peraí. Ó. Peraí, Giovana. Eu não estou escutando a Isabela. E o E. T, E. Forma o T. Não temos o T. A gente vai marcar a próxima. Vamos lá, Tomás. Qual sílaba que você tem? O D. O D. Como é que forma o D? D e o E. D e o E. Finalmente alguém acertou. Muito bem. Agora ficou fácil. Ó. A primeira sílaba dessa palavra é o D. Não é cita da minha mão. A gente não errou. É verdade. A gente não errou. Olha lá. O José já desenhou a mão. O José quer desenhar, gente. O José é artista. Ele gosta de desenhar. Então, aqui. O Tomás acertou a primeira sílaba. A sílaba D. Então, é um número. Começa com D. E tem um I no meio dela. E aí tem mais uma sílaba depois. Letícia, sua vez. Qual sílaba você acha que tem nessa palavra? O T. O T. Com qual letra? Logal? I U. Que sílaba forma? O T. O T. O T. Tô. Tô. Muito, muito bem. A gente tem a sílaba Tô. Giovana, se você acertar a sílaba, você acerta a palavra. É um número. Começa com D e termina com Itô. D, Itô. Tem uma sílaba que tá faltando. Uma palavra, então essa vai ser fácil. Falta uma sílaba. Qual sílaba que é? Sobou três ainda. Três sílabas. Tem a sílaba Dô, a sílaba Zá, a sílaba Zô e a sílaba Ti. Qual que é? Eu sei que é o Ti. E aí, se fosse o T e o I, Giovana, seria D, Ti, Itô. É. Não é o T e o I. É outra sílaba. Agora eu vou colocar. Muito bem. E outra coisa, Giovana. O I tá aí porque o I vai ficar junto com essa outra sílaba. O I não tá aí porque a sílaba vai vir com o I, não. Esse I vai complementar a sílaba que tá faltando. Então vai ter a sílaba com a letrinha I, entendeu? Iraldo, você sabe qual sílaba que tá faltando? É o Zô. Zô. Que sílaba que forma o Zô? O Zô. O Z com o vogal? O. Muito bem, muito bem. É o Z e o O. Que palavra que é? Dezoito. Então, gente, olha só. Então a gente descobriu qual é a forca. Essa é a nossa palavra. D-Z-O-I-T-O. Dezoito. Se vocês repararem, olha só. A palavra dezoito, ela tem o dez e o oito. O D, o E e o Z formam dez e o O e o I, o T e o O formam o oito, dezoito. Podem copiar no caderno de vocês a palavra da nossa... Permissão. Eu quero ver palminha de quem já fez. Cadê as palminhas? Não tô vendo nenhuma ainda aqui. Eu fiz tudo. Ó, Tomás aqui. Deu uma palminha dele. Ó, o Tomás terminou. A Giovana, muito bem. José, ótimo. O Geraldo, tô vendo aqui também. Todo mundo... E você, Letícia, terminou? Eu já tinha terminado. Eu terminei quando você falou. Eu só ia pra... Eu terminei quando... Eu terminei quando você falou que era pra... Pra escrever. Aí, nessa hora que eu terminei. Certo. E você, Helena, faz uma aí se você terminou. Conseguiu terminar? De copiar? Fez? Isabelle? Terminou também? Muito bem. Prô, vamos direto pro jogo? O que você acha? Tá boa, né? Professor, você também escreveu? Escrevi. Você também escreveu a palavra? Ô, professor, você escreveu também? Peraí, gente. Você escreveu? Ele escreveu, ué. Ele escreveu na tela lá pra vocês. Eu escrevi. Não, eu tô falando. É no caderno. Escreveu no caderno. É no caderno. Não é justo. Peraí, eu vou escrever. E a professora também. E a professora também. Vou escrever, Granada. Escrever, depois de ver, escreveu na tela. Isso não é justo, não. E a senhora? Vai fazer também? Pronto. Então, vamos deixar a gente não fazer, né? Isso. Tá, e o professor tem que mostrar. Mostra para o professor. E o professor também. A professora já mostrou. A professora já mostrou. Professor, mostra. Aí, mostrou. E aqui, ó. Dezoito. Dezoito. Tá bom. Agora tá pronto. E vocês também vão jogar. E vocês também vão jogar. É. Não vocês também vão falar. Mas aí não vale. Pessoal, nós sabemos tudo. Esse jogo, assim, vai ser diferente. Vai ser um jogo de equipe. Você também vai jogar esse jogo. Gente, atenção. A gente vai fazer um jogo de equipes. Certo? Como é que vai ser a equipe? Vão ser duas equipes. A gente tá aqui em sete alunos. Então, o Tomás vai ser nosso ajudante. Ele vai ajudar as duas equipes. Então, o Tomás não vai responder. Ele vai ajudar as equipes se elas não estiverem conseguindo fazer a resposta. Então, na verdade, a gente pode deixar o Tomás. Porque a Helena não tá conseguindo falar, né? Então tá. Então, esquece. O Tomás vai ser de uma equipe também. Então, a gente vai ter a equipe do Tomás, da Helena, da Giovana e da Letícia, e a equipe do José, da Isabelle e do Geraldo. Certo? Vamos começar com a equipe do José, que tem com os crianças, né? Eu deixei bem que eu pudesse... Pessoal, tá travando pra vocês? Tá travado. Tá travado, né? Gente, atenção. Não vai ter ajudante nessa parte, nessa atividade, não. A gente vai ter a equipe do Geraldo, José e Isabelle. E a equipe do Tomás, da Helena. Tô anotando aqui também. Sem ajudante. Helena. A gente tem a Giovana. E também... Cadê? A Letícia. Certo? A gente vai começar com a equipe... A equipe do José. Então, eu vou sortear aqui... Um número que vocês vão ter que ler. A equipe do José vai ter que responder juntos. Certo? Então, aqui eu vou sortear. Qual será que vai cair? Atenção, atenção. Geraldo, José e Isabelle. Que número é esse daqui? Leia o que tá escrito na tela. Que número que é? Vamos ver o final do número. A gente tem aqui, ó. A última palavra. Tem um S e um E. Que símbolo fala... Hã? Seis. Tá escrito seis aqui. Então, é o número que termina com seis. Vamos para a primeira palavra, então. Esse T, R, I e o N formam a Trim. A sílaba Trim. E o T e o A? Forma que sílaba? Trinta e seis. Trinta. Trinta e... Seis. Então, o número é qual? Trinta e seis. Trinta e seis. Vamos ver se é esse mesmo? Trinta e seis. Muito bem. Agora, a outra equipe. A equipe do Tomás, da Helena, da Giovanna e da Letícia. Vamos lá. Vamos girar aqui a roleta. Não é uma roleta, né? Na verdade. Vamos ver o que vai cair. A equipe dois. A equipe do Tomás, da Helena, da Giovanna e da Letícia. Que número que está escrito aqui na tela? De ali. De ali. De ali tudo. Como é que é isso, Giovanna? Quarenta e dois. Ou, cinco. Falei errado. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Ó, então aqui, ó. A primeira palavra é o quarenta. Então, a gente tem o quá, que é o qu-u-a, quá. Urem, que é o r-e-n. Então, a gente tem o ure, que é o r-e-fraco. E esse n fica urem. Em quarem. O t-a é tá. Quarenta e cinco. Cinco. O c com i fica si, com n fica sim. E o co, cinco. Muito bem. Quarenta e cinco. E cinco. Então, vamos para a equipe um novamente. Atenção, então, José, Isabelle e Geraldo. Que número vai cair para vocês? Que número é esse? Olha só. É do lado do u. É do lado do u. É o mesmo que estava o outro, mais ou menos. É próximo, né, Tomás? É sete. É sete. É sete. Sete. E é o final de sete. Muito bem. E a palavra de cima? Primeira palavra. Ó, termina a contar essa sílaba. Essa palavra, quer dizer. Trinta e sete. Trinta e sete. Muito bem. Trinta e sete. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Muito bem. Trinta e sete. Isso aí. Bom, senhor. Você não mostrou se era quarenta e cinco. A hora que a gente falou. O número quarenta e cinco. Ah, desculpa. Era quarenta e cinco, sim. Eu vou apagar aqui. É que não dá pra voltar, Eli. Então, equipe dois. Tomás, Letícia, Giovanna e Helena. Atenção para o próximo número. Quarenta. Quarenta e nove. Quarenta e nove. É muito fácil, Silvai. É que caiu quarenta de novo, né? Ô, professor. A gente está indo só em quarenta. Estava quarenta e... Foi quarenta e cinco. Agora quarenta e nove. Isso mesmo. Então, ó. Vocês já estão conhecendo quarenta, né? O quarenta começa com o Q. Então, forma o QA com QA. Aí tem o R, quarenta e tem o TAR no final. Oi, Giovanna. A gente já sabia que era quarenta. Porque é muito fácil. E também... Entendi. O que a gente tinha tirado, né? A gente tinha 45 e agora é o quarenta e nove. O algarismo quatro com o algarismo nove forma o quarenta e nove. Então, vamos fazer a nossa última rodada. Mais uma pergunta para cada equipe. Cada equipe. Então, José, Geraldo e Isabelle. Atenção. Para a nossa última pergunta de vocês. Qual o número vai cair? Ai, lá. Um número diferente. Quarenta e um. Quarenta e um. Quarenta e um. Porque a gente tem o QA, né? Começa com o QA. Aí tem o UREM e o TAR. Quarenta e um. Será que é isso mesmo? Quarenta e um. Na pergunta da equipe do Tomás. Aí eu disse o texto que estava no ano com o QA, que era quarenta. É. Na verdade, saiu tanto quarenta da equipe do Tomás que se já conheciam quarenta, né? Ô, professor. É, tipo, eles ficaram um pouquinho no quarenta. A gente ficou um pouquinho quarenta. Será que vai cair? Eu não sei se vai mudar agora. Vai para outro número. Será que vai cair um trinta para vocês agora? Vamos ver. É, não sei. Eles ficaram de quarenta. Ah, essa daqui está muito fácil. Essa daqui todo mundo conhece, né, gente? Ah, eu acho que eu vou fazer até outra. Faz de novo. Outra rodada aqui, porque essa foi muito fácil, né? Só um. Eu vou até embaralhar aqui as folhas para a gente... Embaralhe mesmo. Vou embaralhar para ver se é alguma coisa diferente. Embaralha bem. Vamos ver o que vai cair. O que vai cair. Ah, e uma dezena diferente para a gente. O que está escrito aí, gente? Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Ó, então... Fácil demais. Professor, eu já estou... Oi, professor. Oi, professor. Você está me vindo de volta? Agora eu estou te ouvindo, Helena. Aham. Muito bem. Muito bem. Agora eu te escuto. Então, gente, essa foi a última, né? O vinte e dois. O V com I forma vi. Aí tem esse N que forma esse vim. Aí T e o E formam o T. Vim, T. Oi. E o E e o dois. É isso mesmo. Vinte e dois. Professor. Oi. Essa foi a última rodada? Essa foi a última rodada. Por quê? A gente pode fazer todos os dias desse jogo? Todos os dias desse jogo? Uhum. Ah, eu acho que todos os dias não. Mas a gente pode fazer outra vez. Eu achei. A gente tem que fazer novos jogos. Sim. E dá... A gente pode fazer mais uma vez esse jogo. Esse jogo aqui dá para fazer de novo. Professor. A gente pode fazer outras vezes. Oi. Tipo, não. Outra terça-feira. Tipo, aí a gente faz esse jogo. Uhum. Professor, a aula já vai acabar? Já está acabando. Falta mais cinco minutinhos só. Quem estava falando? Queria me falar? Eu. A gente pode... Levantar a mãozinha, gente. Está muito confusão. Está todo mundo falando ao mesmo tempo. Vamos levantar a mãozinha. Quem quer falar? Exatamente. Muito obrigado. Saiu o microfone. Vamos levantar a mãozinha. Tem alguém fazendo muito barulho aí. Quem quer falar, levanta a mãozinha. E a gente vai responder. Pela ordem, a gente tem o José, depois o Geraldo. Depois a Giovana, depois a Letícia. Boa. José. Eu ia perguntar que o senhor ia fazer esse jogo depois. Ia para o que a gente fez hoje. Isso. Agora a gente vai para o que a gente fez hoje. A aula já vai acabar? Está acabando a aula, gente. Então a gente não vai escrever mais? Não vamos escrever mais. Acabar. Eu já aguardo. Vamos lá, gente. Atenção. Geraldo quer falar? A gente pode fazer a brincadeira aqui. Vamos ver aqui em dia. A brincadeira do quê? Dos emojis. Dos emojis? Como é que é essa brincadeira? Essa. A pessoa vai botar uma tela de emoji. E aí a pessoa vai ter que imitar um emoji. Vai ter que o quê? O emoji? É, vai ter que imitar um emoji. Ah, vai ter que imitar o emoji. Entendi. Vai compartilhar a tela com vários emojis. Ah, não. Aí a pessoa tem que escolher um dos emojis que está na tela. Vai imitar. E aí vai ter que imitar. Entendi. É isso que a professora da Boa Noite ensinou como era da mente. Entendi. Posso pensar. Vamos ver se a gente faz uma atividade assim. Professor, a gente pode fazer outro de atividade do morto-vivo? Podemos, claro. Podemos. Sim. Podemos. Bom. E, Giovana, você quer falar o quê? Nada. Nada? Está com a mãozinha levantada à toa. Ah, esqueci de abaixar. Tudo bem. E você, Letícia, já falou ou quer falar mais um pouquinho? Eu não quero mais falar. Ah, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já, eu já levantei a mão para falar. Aí, já que você já abriu a tela de ir embora, aí eu, aí, aí, eu já esqueci, aí, 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 aí eu já guardei minhas coisas. Entendi. Aqui, hoje na aula, né, o que a gente aprendeu? Hoje a gente, na verdade, a gente relembrou os números escritos por extenso, né? Então, a gente leu as unidades e depois a gente fez aquela atividade das folhas, que a gente leu, que estava escrito nas folhas, né? Os números têm algumas sílabas que são um pouquinho mais difíceis, que vocês não aprenderam ainda, né? Mas praticando a leitura deles, vocês vão conseguindo, né? Caiu tantas vezes o 40 que vocês já sabiam que era o 40, né? Vocês já olhavam, já reconheciam a palavra. Ou menos, ninguém pegou o 20 que nós pegamos. Mas mesmo, né, por ter repetido várias vezes o 40, vocês já conheciam o 40, né? Vocês já sabiam, vocês olhavam, já sabiam que era 40. Então, isso mostra que a prática, vocês vão entendendo, vão pegando cada vez mais rápido a leitura. E uma outra coisa que vocês relembraram também, é que os algarismos formam os números. Então, vocês relembraram quais são os algarismos. Lembramos que eles vão do zero até o número 9. E através dos algarismos, já formando vários números e eles vão se repetindo, né? A gente vai agregando os números e vão formando outros números, certo? É, isso mesmo. Olha só, tinha até esquecido dessa parte da aula. Muito bem a professora relembrar a gente. Olha só qual é importante essa retrospectiva. A gente esquece. Mas, é isso. Agora a gente vai continuar praticando a leitura, né? Não só dos números, mas de outras sílabas também. E a gente vai aprender essas sílabas mais complicadas. Nessa sprint. E aí vocês vão estar lendo tudo. Certo, gente? Então, por hoje foi isso. Muito bem, gente. Bom descanso a todos. Tchauzinho. Até a próxima aula. Bom descanso. Até amanhã. Até amanhã.